O João, eu queria fazer uma pergunta para você com relação, é uma dúvida que todo produtor tem, a questão do melhor espaçamento, porque o que a gente busca com madeira não é simplesmente metro cúbico de madeira, porque senão aí a gente plantava um por um. O que a gente busca é qualidade da madeira, uma madeira que depois vai ter um valor de mercado bom, que vai agregar, a sua floresta vai ter um valor agregado realmente e o menor custo-benefício, obviamente, para se chegar nessa conta ideal. O que eu queria te perguntar, João? Você que já tem tanta experiência, que já fez vários modelos de plantio e inclusive muita experiência com o inventário, para fazer essa medição do desenvolvimento da floresta, o que você tem recomendado, inclusive a necessidade desses inventários? Tá. Com relação ao espaçamento, Luciano, ainda não se tem, em definitivo, qual o melhor espaçamento. E o que é o melhor espaçamento? É aquele que vai te dar produtividade e qualidade, tá certo? O que se tem hoje são indicativos de espaçamentos que vão entregar isso, tá certo? Eu gosto muito de uns espaçamentos mais modernos que ficam entre 500 e 550 plantas por hectare. Por que disso? Esse estande, nos primeiros anos, força a planta a diminuir a sua tortuosidade. Isso é um benefício interessante. Mas tem um detalhe. Esse espaçamento mais adensado, ele te obriga a fazer um desbaixo mais precoce, entre o terceiro e quarto ano, de forma a reduzir a população de plantas para entre 200 e 250 plantas. Essas plantas selecionadas e retilíneas é que vai chegar ao final do ciclo. É, e não se espera um retorno comercial dessa madeira, desse desbaixo. Isso é um desbaixo para você escolher as suas melhores árvores, né? Exato. Não devemos pensar nessa madeira desbastada com finalidade econômica, e sim como uma atividade cultural mesmo, tá certo? E o inventário florestal, o que é? É justamente a ferramenta que o produtor dispõe para poder quantificar e medir ao longo do tempo a sua produção, a sua qualidade e, principalmente, indicar o momento do desbaste e o momento final de corte. Você recomenda esses inventários de quanto em quanto tempo, João? Olha, dependendo do nível de controle que você quer ter, o ideal seria uma vez por ano, tá certo? Agora, produtores que têm áreas maiores, têm mais experiência, podem até alternar, uma vez a cada dois anos. Entendi. E isso vai definir tanto esse momento do desbaste, quanto te dar informações importantes do quê? Do crescimento da floresta, do incremento da sua floresta, é isso, isso que se busca para você saber, a floresta está crescendo bem, não está, eu tenho que fazer intervenções, adubações, é isso? Exatamente isso. Entendi. O inventário florestal, ele te dá volume, ele te dá qualidade e te dá também tempo de manejo, tanto de desbaste e de colheita. Você já fez muito inventário, né, João? E você tem realmente visto esses estandes mais modernos, com não tão adensados, né, porque o projeto muito adensado, ele vai gerar um gasto muito elevado, né, João, de desbaste, que talvez não valha a pena, né? Especialmente para o produtor menor, né? Esse trabalho de inventário, eu faço em parceria com a doutora Andressa. Nós conhecemos ela também. Excelente. E é especialista nisso, entendeu? E ela já vem alertando nisso há mais tempo. Na verdade, ela percebeu isso primeiro do que eu, tá certo? A necessidade de se adensar um pouco mais, para a gente poder ter um critério melhor na hora de selecionar as que vão ficar, tá certo? Por que disso, Luciana? Porque a gente ainda não tem uma genética tão apurada no mogno africano quando se faz um paralelo com o eucalipto. Então, a gente considera que uma parte do que se está plantando realmente não vai entregar o resultado que a gente deseja. Então, é necessário plantar um pouco mais para no momento da seleção ficar aquelas plantas que geneticamente são superiores. É, isso é uma verdade, né, João? No mogno ainda a gente está... Aqui eu falo nós, pelo viver origem, a gente tem tentado fazer uma seleção da melhor forma tanto das sementes que a gente adquire de produtores que já têm uma floresta consolidada que conseguem retirar as sementes da própria árvore e, no caso das nossas matrizes, a gente tem utilizado um critério de seleção muito rigoroso para definição dessas matrizes. E temos investido paralelamente em alguns outros projetos de desenvolvimento, de melhoramento para atingir esse padrão que eu acho que o dia que a gente conseguir, que acho que não está muito distante, acho que a gente tem um horizonte aí para otimista com relação a isso, para buscar uma seleção, não depois da floresta plantada, mas ela na escolha das mudas. Mas é isso, João, era isso que eu queria te perguntar. É uma pergunta que a gente recebe aqui com frequência e você é extremamente experiente nessa parte. Você quer completar mais alguma coisa? Fica à vontade. Tudo que você falou está correto, sabe? A solução que eu vejo para aumentar a produtividade diminuindo o estande é só com melhoramento de remédio sem muda, tá certo? Enquanto isso, ou seja, enquanto isso não acontece, eu tenho uma sugestão, sabe? Existem dois projetos no Norte de Minas que fica nítido para o produtor tomar decisão de espaçamento. Na Fazenda Atlântica tem um campo experimental justamente para mostrar opções de espaçamento de plantio de módulos. O outro projeto seria o projeto da meta agropecuária, tá certo? Eles também tiveram essa preocupação e fizeram variações de espaçamento justamente para poder encontrar essa interseção entre produtividade e qualidade, tá certo? E o resultado desses dois projetos, o que você consegue resumir para a gente? O que foram as suas conclusões? Depende do perfil do produtor que quer ter menos custo com desbaixo ou não? Tem um estande que você consegue extrair dessas duas experiências que você trouxe? Luciano, de uma forma geral, toda ação gera uma consequência, tá certo? Então, em cima daquilo que o produtor espera alcançar, através do espaçamento, ele consegue ter essa variação, tá certo? Então, sim, vou te dar um exemplo. O produtor faz questão de ter um consórcio, tá certo? Então, ele tem que partir para espaçamentos maiores, tá certo? Agora, o produtor que não quer fazer consórcio e quer realmente ter produtividade e qualidade maximizada, ele precisa, de fato, começar com um estande um pouco maior, fazer um desbaixo e selecionar realmente aqueles indivíduos que vão chegar no final. Entendi. Os exemplos que você citou da Atlântica e da meta, na Atlântica a gente consegue ver aqueles, eu já fui lá no campo experimental, 10 por 10 e tem o mais adensado, O que vocês, por meio dos inventários, têm concluído? É esse espaçamento de 500 a 550 mudas que tem sido um que tem dado o melhor, tem sido mais promissor em termos de retorno com qualidade? Pois é. Como todo projeto de pesquisa, ainda está em andamento. Não dá para dizer com certeza qual é o melhor ainda. Eu acho que é só no final do ciclo mesmo que a gente vai ter condição de dizer isso. Entendi. Mas tenha apontado nesse sentido, na sua opinião. Porque se hoje você concorda mais com esses espaçamentos, não muito adensados, de mais de mil mudas, e não tão com poucas unidades, com poucos indivíduos, como se fosse um 10 por 10, que só tem 100 mudas, não é que dá? Isso. Nós estamos no caminho de achar esse encontro. Entendi. João, como sempre, é um prazer falar com você, sempre nos engrandecendo aqui com suas informações, sua experiência. Eu te agradeço mais uma vez a sua presença aqui hoje. Disponho. Obrigada, João. Obrigada, João.